Presidente, Presidente Eduardo, Presidente, só por questão de informação, só para confirmar, Presidente, por favor, até que horas nós vamos esperar, só para confirmar essa informação, qual é a ideia da casa, para nós estarmos aqui... Até o tempo da sessão, aproximadamente sete horas da manhã. Sessão, sete horas da manhã. Como diz uma amiga minha, como diz uma amiga minha, estuda essa medida provisória, é uma feste estranha com gente esquisita. Mas vamos ficar até sete horas.